Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Que Deus abençoe muito você e a toda a sua família também. Olha o que diz aqui, em números 14, eu vou ler do 8 até o 10 e depois vou ler aqui em 2 Coríntios 4. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel. Com fartura e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes, incrédulos contra o Senhor. E não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles, mas... Mas, mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Mas, a comunidade toda falou em apedrejá-los. Sabe por quê? Olha isso aqui. O Deus desta era, cegou o entendimento dos incrédulos, dos descrentes. Para que não vejam a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Se uma pessoa agir com incredulidade, ela está dando lugar a esta cegueira. Quando uma pessoa não crê na palavra do Senhor, ela está permitindo que essa cegueira espiritual tome conta da vida dela. Então, às vezes a palavra, ela vem, a pessoa está ouvindo, como eles ouviram. Israel ouviu Josué, Caleb, Moisés, falando, escuta, gente, que pensamento é esse? Eles estavam falando de voltar para o Egito, com medo dos gigantes que viram na terra. E eles estavam dizendo, que pensamento é esse? Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos colocar na terra. Só não sejam rebeldes, não tenham medo. Vamos, minha gente, não tome essa direção errada. Mas, ao invés deles ouvirem, eles pioraram. Eles pensaram até em apedrejá-los. Apedrejar o Moisés, o Josué, o Caleb, todo mundo. Por quê? Porque eles cederam a esse espírito. E o diabo cegou o entendimento deles. E não tem nada pior do que a cegueira espiritual. Tem gente que, em função da incredulidade, estão cegas. E se você estiver cego, se o diabo cegar o seu entendimento, ele vai, ele conduz a sua vida. E aí, a pessoa vai tomando a pior direção, fazendo as piores escolhas. Ela vai arruinando com a vida dela e nem se dá conta. Esse pessoal aqui, eles arruinaram com a vida deles. Arruinaram. Por quê? Porque eles estavam cegos para a palavra de Deus. Eles não estavam abertos, estavam totalmente fechados para a palavra de Deus. Eles haviam sido contaminados por um relatório negativo que um bando de incrédulos havia passado. E agora, eles, ao invés de buscar lucidez e dizer não, Deus nos tirou do Egito, nos tirou da escravidão. Que pensamento é esse de voltar para a escravidão? Porque eles estavam falando de voltar para a escravidão. Que pensamento é esse que não podemos vencer os gigantes que estão na terra? Porque a terra era muito boa, mas tinha gigantes. Mas Josué e Caleb estavam dizendo, o senhor está conosco, o senhor não está com eles. A proteção deles já se foi. Deus está é com a gente, Deus está é com a gente. Ô minha gente, acorda aí! Mas eles não ouviram. Estavam cegos. Muito pelo contrário, pioraram. Talvez você já ouviu muitas vezes a palavra de Deus. Que caminho seguir, o que é melhor para você. Mas você não se abre. Você continua ouvindo aquilo que é negativo, aquilo que te leva para o sofrimento. Você continua cedendo à cegueira. Você não para para ouvir aquilo que vai te levantar. Como eles. Eles não ouviram aquilo que vinha como bênção, mensagem de bênção. Eles não ouviram. Eles estavam cegos. Eles permitiram que aquele relatório negativo, que eles não podiam vencer os gigantes, que era melhor voltarem para o Egito, entrasse e dominasse. Entrou e dominou. E aí eles ficaram cegos. Quando eles creram mais no relatório negativo do que na palavra de Deus, eles cederam para a incredulidade. E a incredulidade vem do diabo. O diabo é que trabalha para as pessoas viverem na incredulidade. De forma incrédula. Enxergar as coisas de forma incrédula. Olhar com incredulidade para as coisas. É o diabo. Então, eles permitiram que o diabo cegasse o entendimento deles. Ficaram cegos. E aí, tudo que vinha de Deus, não entrava. Só o que vinha do mal. Olha o quanto isso é sério. O que vinha de Deus, eles não... Estavam fechados. Não entrava nada. Nada. Muito pelo contrário. Quando Josué e Caleb disseram, Tudo que temos que fazer é o Senhor se agradar de nós. Olha, não tenham medo. Não fiquem desanimados. A proteção deles já se foi. Deus está aí com a gente. Eles pensaram em apedrejá-los. Foi a reação. Ao invés deles se abrirem, né? Ai, é verdade. Não é verdade. É isso. Não. Nós vamos fazer. Continuar. Vamos enfrentar esses gigantes. Não. Pensaram em apedrejá-los. Porque estavam cegos. Totalmente cegos. A cegueira espiritual tinha tomado conta deles. Quando uma pessoa cede para a incredulidade, Ela está dando lugar a uma cegueira espiritual. E quando o diabo cega a vida de uma pessoa, Ela começa a fazer uma escolha errada atrás da outra. Ela toma a direção errada. Ela faz escolhas erradas em tudo quanto é área da vida. Ela troca os pés pelas mãos. Elas param para ouvir quem não tem o Espírito de Deus. Elas acreditam em mentiras como esses aqui acreditaram. Elas acreditam em absurdos. Porque elas estão cegas. Cegas. Desperta. Talvez, você tenha vivido assim. Fechado, fechada para aquilo que vem de Deus. Tem vivido de forma cega espiritualmente. E é por isso que você tem feito tantas escolhas erradas. Porque para as coisas de Deus é só incredulidade. É só cegueira. Mas para aquilo que vem do mundo, De pessoas que não provém de Deus, Que não tem o Espírito de Deus, Você está sempre aberto. Aberta. Você acata. O que vem de Deus, você não pega. Mas o que vem do mal, você acaba pegando. Que tem arruinado com você. Que foi o que eles fizeram. O Deus desse século, Cegou o entendimento dos incrédulos. Quando você age com incredulidade, O diabo cega o seu entendimento. E aí, se o diabo cega o entendimento de uma pessoa, Ela não consegue mais absorver a palavra de Deus. A palavra de Deus não entra. Ela pega o que é pior. E ela não vê. Ela está pegando o pior para ela e ela não vê. Um dia ela acorda, Quando ela não aguenta mais, O sofrimento se torna imenso, Insuportável. E é quando a venda cai e ela vê Quantas besteiras ela fez com a vida dela. Atenta para a palavra de Deus. Deus estava falando com eles por intermédio Daqueles dois homens ungidos, Que era Josué e Caleb. Mas eles não ouviram. Muito pelo contrário. Até se revoltaram, Ficaram pior. Bem, 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 É, reagiram da pior maneira. Da pior maneira. Porque estavam cegos. Estavam cegos. E arruinaram com a vida deles. Talvez Deus vem falando com você. Possivelmente. Mas para as coisas de Deus, Talvez você está fechado, Está fechada. E é só cegueira. Por quê? Porque você age de forma incrédula Em relação às coisas de Deus. Quando vem de Deus, Você já se fecha. Você não crê. Você não se abre. E com isso, O diabo tem cegado o seu entendimento E você tem feito só escolhas ruins Para a sua vida. E é por isso Que você está sofrendo tanto. Porque espiritualmente, Você tem vivido como um cego. Para as coisas de Deus, Você não se abre. Só para aquilo que vai te levar Para uma derrota maior. Como foi com eles. Quando vem a palavra de Deus, Você já se fecha. Quando vem um, Que não tem nada de Deus, Você se abre. Conselho do Josué e Caleb, Você não pega. Conselho daqueles incrédulos, Derrotados, Você pega. De gente sem visão, Sem espírito, Fora da direção de Deus, Você pega. Você pega conselhos, Você acata, Ideias, Conselhos, Você pega, De gente sem espírito, Sem o espírito de Deus. E é por isso que você está sofrendo. Porque para as coisas de Deus, Você sempre se fecha. Mas por quê? Porque a partir do momento, Que você age de forma incrédula, Em relação às coisas de Deus, O diabo vai cegando o seu entendimento, Cada vez mais. E é onde você vai tomando, Fazendo escolhas cada vez, Piores, Piores, Para a sua vida. Desperta aí. Para para ouvir a voz de Deus. Ao invés de você, Desejar, Apedrejar o Josué e o Caleb, Dê lugar para um desejo de mudança, Em ouvir a Deus, E se aproximar dele. Porque aí ele vai poder te abençoar, E tirar você do sofrimento, Preencher esse vazio, Tirar essa tristeza, E esse desespero que tem dominado a sua vida. Se crer e desejar, Quiser orar comigo, Prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Adalbem, Gisela, Vocês estão no Ministério Mudança de Vida, Há quatro anos. Nesses quatro anos, Vocês têm vivido grandes resultados. O que tem acontecido, Vivendo essa fé? Olha, Servindo a Deus em primeiro lugar, Aprendendo o que a Bíspia tem nos ensinado, Que é servir realmente a Deus, Conhecer a palavra e buscar. É isso, A gente vem focando naquilo que a gente está aprendendo. É uma faculdade em Deus, Que a gente vem buscando os resultados, Realmente na palavra, Buscando mais intimidade, Às vezes a gente dá uma fraquejada, Vai lá, A palavra chega no dia, Ela realça, Aquilo que a gente precisa, Está na direção. O propósito, realmente, E Deus vai abrindo o caminho, Vai dando estratégias, Tem passagem mesmo, Que a palavra fala aqui, É esse que abriu um caminho no meio do ermo, Onde estará, No meio do deserto, Estará plantado cipestre, Murta, Enfim, Todas essas plantas, Que são difíceis de nascer no deserto, Deus coloca, É assim na vida do cristão, É importante que durante esses quatro anos, Dentro do ministério, Vocês passaram por longos processos, Vocês já contaram em outros testemunhos, Que vocês chegaram a pé, Sem condições alguma, De ter uma vida digna, Abençoada, Como que era isso antes? Era bastante difícil, Ela que, Na verdade, Ela, Através de uma amiga, Que chamou ela para ir para a igreja, Que a gente era de outra comunidade, Ela foi, Segunda e quarta, Gostou, Aí no domingo você vai, Você vai, Eu fui, Achei estranho, No domingo não, Você vai, Aí nós fomos, Desde então, Ela que foi o começo, Para estar, Aí ela falou, Não, Vou pegar esse espírito, E eu quero estar na palavra, É isso que, Que Deus tem que mudar nossa história, É isso aqui que a gente precisa, Para mudar nossa história, Uma fé viva, Mudou o espírito, E essa mudança de espírito, Resultou em, Para quem trabalhou como, Manobrista, Não tinha casa, Hoje tem a casa dos sonhos, Carros dos sonhos, Empresário, Ou seja, Hoje vocês vivem uma vida abençoada, Não é isso? Totalmente abençoada, Uma vida transformada em Deus mesmo, Antes do nada, Por isso que a palavra fala, Que Deus, Ele tira o homem do nada, E exalta, É isso que a gente tem vivido a cada dia, Durante, Todos esses anos, Vocês tem participado, De propósitos, Correntes, Participando dos trabalhos de oração, E por intermédio desses trabalhos, Deus fez, Coisas minuciosas, Cumprindo com o desejo do coração de vocês, Inclusive, Vem essa criança, Não é isso? Ah, Isso é o maior milagre, Isso é, É uma, 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 Uma palavra assim, Que não dá pra explicar, Foram anos, Primeiro a gente tinha um propósito, Vamos comprar nosso apartamento, Buscando em Deus, Deus nos deu, Depois o nosso carro, Aí Deus depois deu o meu carro, Na verdade o carro era dela, E Deus deu a oportunidade de ter meu carro, Que também era um carro, Que eu sempre desejei ter, Aí, Agora vamos entrar no propósito, Porque ela sempre reclamava, Pô, Eu não sou uma árvore, Que dá fruto, E sempre vinha isso nela, No coração dela, Eu falava, Não, Você é uma árvore frutífera, Todos os ramos que você tem, São frutíferos, Ah, Mas eu não consigo te dar um filho, E tal, Até porque, É o primeiro filho que ela foi tentar, Que eu posso até deixar pra ela, Contar que é melhor, Né, É, Não podia ter, Por causa de uma das trompas, Então assim, Era tudo mais difícil, Não tinha, Sabe, Ou é Deus, Ou não tem filho, Entendeu? Bebendo desse espírito, Exercendo a fé, Que a senhora tem aprendido, Dentro do Ministério Mudando as Vidas, A senhora não aceitou essa situação, Pastor, Não aceitei, Foram assim, Momentos difíceis, Porque quando você está passando, Pela circunstância, Passando pela prova, É uma luta contra a incredulidade, Todos os dias, Né, E quando nós nos casamos, Projetamos a nossa fé, Pela vida financeira, Mudar essa situação, Que nós vivíamos antigamente, Vencemos, Conquistamos, Como ele disse, O apartamento, Um carro, Só que dentro de mim, Mais assim, Da mulher, Eu acho, Faltava, Eu não me sentia completa, Eu queria muito ter um filho, E sempre orando, Pedindo a Deus, Pedindo a Deus, E nada acontecia, Até que eu fui no médico, E descobri um quadro, De endometriose agudo, E com esse quadro, De endometriose, É mais difícil, A mulher engravidar, Fiz uma cirurgia, Da videoparaloscopia, Tirei, Todo o foco de endometriose, Tentei engravidar, Não conseguia, Quando descobri, Depois, Logo após, Também, Eu tinha, Síndrome de ovário policístico, Também, Que não conseguia engravidar, No tanto, Que eu tratava com um médico, Ele falou para mim, Falei, Olha, Gisela, Se você quer engravidar, Eu acho que a gente vai ter que fazer inseminação artificial, E eu falei para ele, Eu falei assim, Ainda bem, Eu não aceito isso, Eu não aceito, Eu quero ter um filho, Da forma natural, Como Deus ele projetou, Eu não aceito isso, Eu não quero isso, E eu falei, Da, Eu vou para outro médico, Fui para outro médico, Um médico, Que não conhece a Deus, Mas foi uma pessoa usada, Para nos abençoar, Que a palavra fala, Que Deus, Ele usa o ímpro, Para nos abençoar, E ele falou, Gisela, Calma, Calma, Que vai dar certo, Você vai engravidar, Aí todo o processo, Esperando, Entrou o ano, Sai o ano, E nada daquilo acontecia, Até que descobri, Que eu tinha uma das trompas obstruída, Então já não era só endometriose, Não era o ovário policístico, Era a trompa também, Que era obstruída, Só tinha uma trompa, Só tem uma trompa, Então para você acertar, Dentro do ciclo menstrual, Você está ovulando por aquela trompa, Para você engravidar, É só um milagre, É só Deus, Então nesse processo, Foram anos, Tentando engravidar, Tentando engravidar, E não dava certo, Até que descobri também, Que eu tinha um tumor da hipófise na cabeça, Que também, Com isso a prolactina sobe, E eu não consegui ovular, Então foram assim, Anos de muita luta, No tanto que no ano de 2012, Eu passei muito mal, Numa madrugada que ele estava viajando, Ele chegou, Eu passei muito mal, Descobri uma gravidez, Fiquei muito feliz, Passei por muitos processos, Fiz ultrassom, Ouvi os batimentos do bebê, Só que no segundo ultrassom, Quando eu fui ver, Já não tinha mais batimento cardíaco, O bebê estava morto, Não tinha sido desenvolvido, E aquilo assim, Acabou comigo, Eu falei, Senhor, O Senhor me fez chegar até aqui, Para me frustrar, Senhor, Eu não aceito, Eu não aceito, Eu chegava em casa chorando, Eu falava para ele, Eu me sinto seca, Eu me sinto seca, Eu nunca vou conseguir dar frutos, Ele, Gi, E ele sempre muito mais consciente do que eu, Nesse sentido, Gi, Vai dar certo, Meu amor, Eu estou com você porque eu te amo, E Deus, Ele vai dar, Eu falava, Mas eu não consigo ver, Eu não enxergo isso, E chorava, Todos os cultos, A bispa falava, Ora, Coloca a mão, Se você tem um sonho de ter um filho, Eu passava no altar, Ela abençoava, Sem saber, Abençoava, Um dia a minha barriga, E assim foram durante, Durante anos, Durante uns dois, Três anos foram, Foram dessa forma, E a gente sempre tentando, Chegou uma fase que, Um dia a minha menstruação atrasou, E por eu ter o ovário policístico, Mensalmente sempre atrasava, Ficava dois, Três meses sem descer, E eu falei assim para ele, Eu dava, Será que eu estou grávida? Será que eu tenho chances de estar grávida? Ele falou assim, Gi, Não sei, Faz o teste, Eu falei, Mas será que eu vou fazer mais um teste frustrado? Porque eu já tinha até trauma, De fazer, Que sempre era negativo, 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 Quando eu fiz, Deu, Então sonhado positivo, Aí estava grávida, Muito realizada, Só que foram nove meses, Com a benção na mão, Mas lutando contra a incredulidade, Que tudo que acontecia, Eu tinha medo de perder, Então, E o senhor falando, Não, Eu já te dei, Eu já te honrei, A bispa, Era usada no culto para falar, Deus, Ele já te deu, Toma posse, É seu, E sempre aquele sentimento, Quando, Dia 14 de outubro, O senhor nos deu esse milagre aqui, Que é a nossa benção, Para quem passou por vários processos, Difíceis, Por sinal, E, Se apegando em Deus, Buscando direção da palavra, Está aqui, O nosso pequeno Davi, Com quatro meses, Abençoado, Com muita saúde, E vocês felizes, É importante ressaltar, Um pedacinho da história de vocês, Que quando a senhora chegou, No ministério, A senhora chegou no ministério, Molhada, Uma chuva, A pé, E hoje, Com a história totalmente mudada, Hoje, Totalmente, Realmente, Estou transformada, Cheguei a pé, Encharcada da chuva, Sozinha, Porque ele trabalhava como manobrista, E ele chegava chorando, E eu falava, Não, A gente vai vencer, Olha aqui a palavra, Deus falou com a gente na palavra, Hoje, A vida financeira transformada, O apartamento dos nossos sonhos, Carros dos nossos sonhos, E um filho assim, Muito mais além daquilo que eu pedi a Deus, E assim, Deus ele fala que os nossos sonhos, O que a gente pensa, O Senhor ele pensa muito além, Então ele dá muito mais além, Daquilo que a gente possa imaginar, Hoje eu tenho um filho saudável, Calmo, Uma criança assim, Abençoada, Que todos os dias quando eu acordo, Me acorda com um sorriso no rosto, E eu só tenho assim, Agradecer a Deus, Todos os dias, Eu olho assim para ele, Eu falo que ele é o meu sonho em Deus realizado, É importante frisar também, Que vocês viveram vitórias, Desde quando vocês chegaram, Primeiro testemunho de vocês, Vocês estavam felizes, Por ter conquistado um apartamento, Primeiro apartamento pequeno, Ter conquistado um carro, E hoje nós estamos nessa imensidão toda, Com essa alegria toda, E grandes realizações, Vale a pena perseverar na fé, Dentro do Ministério Mudança de Vida? Vale a pena perseverar com certeza, E ter o Senhor, Ter Deus como centro da nossa vida, Eu acho que é o mais importante, Se você está em Deus, Se ele é o foco, Se ele é a sua raiz, Ele é seu alicerce, Ele te conduz, De manobrista a empresário, E um pai feliz, Abençoado, Abençoado, Uma coisa que eu queria deixar frisado, Pastor, Aquelas mães, Que sonha, Não deixe de sonhar, E uma das coisas mais importantes, Todas as vezes que a Gi passou no altar, Grávida, Ou não estando grávida, A bispa sempre orou pelo desejo do sonho dela, Sem saber, Do que a gente estava passando, Esse, Quando ela ficou, Que ela descobriu então, Aí que ela passou a orar, Só que o bebê já estava, No ventre, E o Davi, Com a palavra, Quando vai no culto, É a mesma coisa, Não tem nada, Está cantando, Está louvando, Ele está no céu, Ele parece que não tem nada, Ele dorme do mesmo jeito, É impressionante, É o que a gente fica mais feliz de ver, Completos hoje, Completos, Graças a Deus, E isso é um milagre, Pode acreditar que é um milagre, Qual a direção, Que a senhora deixa, Para essa pessoa que nos acompanha agora, E hoje ver a alegria de vocês, A paz de vocês, Por viver essa fé, Eu falo assim, Tem muitas mulheres, Como eu, Que num culto mesmo, Eu vejo, Às vezes chorando, Com a mão no ventre, Como eu orava, Senhor, Abre a minha madre, Só que assim, Para mim estar vivendo, Para nós estarmos vivendo, O que a gente está vivendo hoje, Nós pagamos o preço em Deus, Nós perseveramos, Todos os jejum, Estamos, Não estávamos, Estamos lá, Hoje com o neném, A gente acorda ele cedo, Para estar na igreja com a gente, Então assim, É perseverar, É focar, É determinar, É orar ao Senhor, E o Senhor dá, Não adianta também falar, Ai Senhor, Eu quero, É o sonho do meu coração, E ter uma fé acomodada, Você tem que pagar o preço, É pagando o preço, Que a gente vence, E eu falo, Para todas as mulheres, Eu falo por experiência, Eu sofri, Eu chorei, Eu falo para ele, Aqui eu falo, Davi, A mãe orou, E chorou muito, Para ter você, Eu paguei realmente, O preço em Deus, Então é focar, E ter uma fé viva, Diante do Senhor, Que o Senhor, Ele realmente, Se você estiver nele, Ele honra os teus sonhos, Feliz, Super feliz, Completa, Deus abençoe, Amém, Deus abençoe, Amém, Obrigado, Momento da oração, Ó Deus de Israel, Eu oro, Para que esta mensagem, Realmente, Mova o espírito, Dessa pessoa, E que ela entenda, Muito bem, O que o Senhor está falando, Chega de espírito, Incrédulo, Chega de ceder, Para a incredulidade, Chega, De viver, Fechado, Fechada, Para aquilo, Que vai, Conduzir, Conduzi-la, A, A vitória, Chega, De permitir, Que o diabo, Segue o entendimento, Que esta mensagem, Mova o espírito dela, Agora, E que ela se, Desperte, E tenha forças, Para reagir, E se aproximar, Do Senhor, Passa do teu sangue, Sobre ela, E liberta, Agora, Eu repreendo, Esse espírito, Da incredulidade, E determino, Meu Deus, Que essa venda, Que está nos olhos dela, Cai agora, Passa colírio nos olhos dela, Para que ela veja, Abra o entendimento dela, Dá visão, Uma visão revelada, Que ela compreenda, Que ela entenda agora, Para o bem dela, Para a bênção da vida dela, Abençoa, 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 Free e famílias, Eu consagro, Tudo que foi colocado, Para receber a oração, A água, Azeite, Os documentos, As peças de roupas, As fotografias, os alimentos e determino vitórias, abençoa os meus amigos e companheiros semeadores e determino prosperidade sobre cada um e peço que o senhor desperte mais pessoas pessoas que tem sido abençoadas por esse programa, a se tornarem semeadoras dele, onde esse programa estiver chegando que visão espiritual também esteja chegando para a glória do teu nome, amém amém e amém graças a Deus, amém o número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449 Celso Garcia 777 Nubrais é onde eu fico e onde vou estar hoje às nove com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e vamos ter batismo também quem crer e for batizado será salvo quem não crer condenado faça uma aliança com Deus pegue a sua família e venha para o templo se o senhor Jesus não voltar eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida bom dia, amém eu vou continuar com a reunião do eu vou continuar com a reunião do eu vou continuar com a reunião do